Pagode do segundo grau, hein? Alô, Neto! Ó o segundo grau, hein, Neto? Você dividiu meu coração Sinceramente me pedi Bom, então achei meu talismã E eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir Ensinar que no amor Mas quando é a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo, amor Meu amor É Você dividiu meu coração Você dividiu meu coração Sinceramente me pedi Sinceramente me pedi Então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me apaixonar E vem você me apaixonar Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração É Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo, amor Vou se despedir Vou se despedir Vou se despedir Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É Como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo, amor Você dividiu meu coração Descado Odess peripheral Se Dream Pobre B Una